Eu vou trazer pra vocês Dedeu, o feiticeiro do amor Muito bem, Dedeu Alô, Niqueira Muito bem Dedeu, qual é a música que você vai cantar? É o... É, tem amarelo na noite Muito bem Com vocês, Dedeu, o feiticeiro do amor Vamos lá Vamos lá Anima, cabarei Anima Anima O teu pai não lê A gente de casa Não vou tá aí A gente não pode te conhecer Não tá aí pra rolê Os amigos já estão na balada O teu pai não pode te conhecer O teu pai não lê Você não deu valor Não falou A partir de hoje Eu vou ter um novo amor Você é meu Lá, mas o louco Quem amarelo na noite Sai Ui Quem amarelo na noite Sai Ui Quem amarelo na noite Dedeu, Dedeu, Dedeu Tava indo tão direitinho, Dedeu Atropelou o maestro É a primeira vez É a primeira vez Eu vou dar mais uma chance Eu vou dizer O balé, vem mais pra cá Eu quero o balé bem aquecido É o quê? Eu não entendi, desculpa E o nosso DJ Que sem querer se empolgou Pula pro refrão Aí ele foi pro refrão Mas ele tava indo direitinho Não dá trabalho não Você já é um profissional O Dedeu tava indo certinho Então por favor Com vocês Dedeu O feiticeiro do amor Vamos lá O teu pai não vê que a gente se casa Manhã no quarto de ver Vou tá aí pra rolê Meus amigos já estão na balada Eu vou tá aí, eu vou curtir Vou beber no rolê Você não deu valor Não valorizou Agora no nosso amor Ele já avou Eu já venho você Eu vou meter o louvor Vem a manhã da noite Sai Ui Vem a manhã da noite Essa noite Essa noite Vem a manhã da noite Sai Ui Vem a manhã da noite Essa noite Essa noite Pelo de balas Ô, ô, ô atrapaia É alhando mal pra aralho É alhando mal pra aralho É alhando mal pra aralho Aralho É aralho Não, não, não.